Olha isso gente, ele tá vendo, ele tá vendo gente, galera vocês não vão acreditar, olha só quem vai tá correndo atrás da gente dentro do labirinto, o Bart Simpson, ai gente, olha o jeito que ele fica, ele fica assim ó, imagina vários Bart correndo atrás da gente dentro do labirinto galera, meu amigo tá bem sossegado aqui, o que que ele tá fazendo, ele tá só dançando ali ó, pra quem não sabe galera, ele é meu amigo, ele vai ajudar a gente, nosso objetivo é a gente chegar, mas que que é isso daqui galera, mas o que que tá acontecendo aqui gente, tem a Lisa e o Homer Simpson lá em cima, eles tão esperando a gente, e vamos aqui galera, colocar vários Bart no mapa gente, colocar um aqui, outro aqui, ai gente, olha o tanto, eu vou colocar um monte né galera, pra gente vir correndo atrás da gente, e vamos colocar o Lucas, ele vai correr atrás da gente, ai galera, deixa muito like nesse vídeo, porque o Bart vai correr atrás da gente, gente, é verdade, deixa muito like nesse vídeo, porque hoje é o Bart que vai correr atrás da gente, galera, vamos, ixi, parou em cima do, em cima do muro gente, tá, de brincadeira, vou colocar mais um aqui, vou colocar uns aqui perto da torre né gente, ai, ele ficou lá dentro, essa não galera, bom, vamos começar aqui, ai gente, olha o tanto que tem, olha o tanto gente, vou colocar um monte, vou colocar um monte, vou colocar um aqui, pronto, tá, gente, o mapa tá cheio de Bart, eu vou apertar aqui ó, eles vão começar a correr atrás da gente, olha só isso ó, 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 ai, ai, olha isso gente, ele quer me pegar gente, ele quer me pegar, nossa ele é muito rápido, ele é muito rápido gente, calma aí, deixa eu, deixa eu desativar aqui, mas me pegou, tá de brincadeira, hein, me pegou, calma aí gente, eu vou colocar mais um aqui, vamos começar, vai, eu vou contar até três, e aí eu vou apertar aqui, três, dois, na verdade é um, dois, três, e foi, foi gente, ai, ele tá vindo, ele tá vindo, eu esqueci de pegar meu amiguinho gente, cadê meu amiguinho, pera aí, pronto, peguei meu amiguinho galera, vamos lá que ele tá vindo, ele tá vindo, nossa, ele é rápido, gente, eu acho que ele tá vindo, Ah, ele é rápido gente, ó, eu tô escutando barulho, olha isso galera, ele tá só me esperando aqui, mas que que é isso gente, ele não quer me pegar não, gente, ele tá só esperando, eu me mexi ó, tô quietinho, ah, tá de brincadeira, eu nem me mexi, eu só olhei pro lado, tá de brincadeira, eu só tinha olhado pro lado, gente, vamos lá, agora é sério, agora correndo, vamos correndo gente, cadê essa torre, a gente precisa encontrar a torre galera, A gente precisa chegar na torre, mas não tô vendo a torre, como que eu vou chegar na torre, se não tô nem conseguindo ver, mas tá de brincadeira, ele tava me esperando, galera, ele tá, ai, ele passou correndo ali gente, ele passou correndo, vamos aproveitar que ele correu lá pro outro lado, e o bom galera é que o Bart, a gente consegue escutar ele vindo, ó, dá pra escutar a pegada, ele tá perto, ele tá perto, eu tô escutando os passos dele, gente, ele tá muito perto, correndo, 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 a gente vai conseguir, não, ah, ah, olha isso, ele é muito rápido, Gente, é surreal, ele é muito rápido, não dá nem tempo da gente correr, ó, ele tá vindo, ó, vamos continuar aqui da onde a gente vai, eita, vixi, foi muito longe, gente, vamos continuar daqui, ó, nossa, mas eu parei em ser minha, não era pra eu ter parado lá, pera aí, eu vou parar aqui, ó, pronto, resolvido, resolvido, gente, correndo, 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 cadê, cadê, vixi, calma aí, ah, não, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, gente, é muito difícil, imagina quando a gente estiver chegando lá perto, ó, ai, tem um bim aqui, ó, não, 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 não tem saída, essa não, não tinha saída, gente, calma, tem um, ah, não acredito, como que ele conseguiu me pegar, gente, eu nem vi ele, eu nem vi ele, galera, eu não tinha visto ele, de verdade, eu não vi ele, Tá brincadeira, eu nem cheguei a ver ele, eu nem olhei pra ele, agora eu vou conseguir, gente, lembrando, você tá assistindo até aqui, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, se você é novo, gente, se inscreve, mas nem espero, ah lá, a gente já foi pra dança do Jet, 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 ele é meio doidinho, gente, não liga não, ele é meio doidinho, vamos lá, eu quero chegar lá em cima, galera, porque olha só, ele está só olhando pra gente, ele, mas, ah lá, eu tô falando, galera, eu tô falando que eles é muito rápido, eles me pegam sem medo, eu vou, já sei, eu vou cair um pouquinho pra cá, ó, pronto, aqui ele não vai conseguir me pegar, não, é, então ele tá por aqui, mas ele tava escondido, eu não vi ele escondido, que que é isso, ó, passou alguém voando lá, gente, tá de brincadeira, ah, olha isso, gente, olha só isso, galera, ele tá vindo, ele, ele tá tentando vir, na realidade, né, gente, mas tá bugado lá, calma aí, vamos sair correndo, vamos sair correndo, que eu acho que ele desistiu de me pegar, ele não quis me pegar, ele só ficou meoiando lá, tá, tem gente, eu não sei onde tá essa torre, gente, a torre já tá perdida, coitada, a torre já tá perdida, na realidade, eu tô perdida, né, nem a torre, ah lá, a torre, já vi a torre, vi, 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 gente, mas ele nem esperou, bom, pelo menos a gente já tava chegando perto da torre, né, gente, então a gente já pode continuar daqui, onde a gente parou, pronto, vamos lá, vamos lá, galera, a gente consegue, aqui eu acho que não tem nenhum, né, ai, dá medo, porque quando ele desaparece do nada, assusta, ó, achei a torre, chegamos na torre, galera, chegamos na torre, a gente conseguiu, a gente conseguiu, yes, yes, a gente conseguiu, galera, será que tem algum pulo aqui, bom, não, não acredito, não acredito, gente, bom, pelo menos a gente conseguiu chegar lá, vamos entrar lá dentro, e galera, assiste esse vídeo até o final, porque a gente vai entrar dentro da casa do Bart, gente, bom, vamos entrar aqui, porque, será que ele entra aqui dentro, galera, será que ele entra aqui? Será que tem algum aqui fora? Mas, como assim, ele tava aqui dentro? Como assim, gente, eu não vi ele, eu não vi ele, como que ele tava aqui dentro? Como assim? Ah, ele tá ali fora, ah, gente, ele tava lá fora, calma aí, gente, ele tava bem quietinho lá fora, cadê, deixa eu pegar outro aqui, aqui, ah, mas não deu nem tempo, não deu nem tempo, gente, vixi, eu sem querer coloquei um ali perto, não, não era pra ter colocado um lá, gente, calma aí, ah lá, vai me pegar de novo, pegou, não deu nem tempo de eu raciocinar, gente, calma aí, deixa eu pegar outro aqui, pronto, vamos lá, vamos lá, amiguinho, o que que você tá achando? Ai, Lucas, tá muito difícil, ele é muito rápido, é, eu também achei, gatinho, mas você, eu nem entrei lá, o que que eu faço, gente, ele não quer deixar eu entrar lá dentro, não, ele não quer deixar eu entrar lá dentro, não, de jeito nenhum, já sei, vamos fazer ele sair pra fora, vamos ficar aqui, ó, pronto, acho que se eu ficar, aqui, ó, ele vai vir pra fora, mas não, onde você tava? Não, onde que ele, ele tava escondido? Não acredito nisso, gente, ele tava só esperando eu, não acredito nisso, ele tava só me esperando, pronto, gente, entrei aqui dentro, não é possível que ele vai me pegar aqui em cima, não é possível que ele vai me pegar aqui em cima, será a gente? Vamos ver, eu vou parar, ah, ah, não acredito, não, ai, gente, ele, ele não quer deixar eu nem um pouquinho quieto, ele quer me pegar, gente, eu, 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 eu quero subir lá em cima aqui, eu quero pegar a van, eu quero subir lá que eu quero pegar a vanzinha, gente, vamos lá, a gente vai conseguir, pronto, pulei aqui, ai, mas não, não, não tô acreditando nisso, eu não tô acreditando nisso, gente, por quê, por quê que você tá fazendo isso? Por quê, sendo que eu não tô conseguindo nem subir direito, já sei, eu vou parar aqui, ó, pronto, gente, eu acho que esse daqui é o personagem mais difícil de todos, gente, não é possível, esse daqui é o mais difícil de todos, já sei, vamos já subir direto, galera, vamos subir voando aqui, porque ele não quer deixar de jeito nenhum, então vamos ter que apelar, gente, vamos ter que apelar, vamos pular aqui, ah, ele tava lá em cima, ele já tava me esperando aqui em cima, como que ele me pegou, saindo que ele nem tava lá em cima, como que ele me pegou, saindo que ele nem tava lá em cima, como que ele me pegou, sendo que ele, ah, cai lá, como, sendo que ele nem tava lá em cima, gente, não acredito nisso, pronto, vou pegar a Wanda aqui, ó, e, é, gente, eu não tô entendendo por que que ele tá fazendo isso, não, mas então vamos agora lá na casa dele, meu amigo, não quer nem me ajudar, o amigo, você vai me ajudar, não? Ixi, o que que é isso, eu nem tentei falar, coitado, gente, vamos entrar na casa dele, gente, eu vou colocar aqui pra ele ignorar a gente, porque senão ele vai ficar correndo atrás da gente infinitamente, bom, será que ele está aqui debaixo? Oi, tem alguém aí? Gente, eu acho que não tem ninguém aqui debaixo, não? O que que vocês acham? Oi, tem alguém aí? Galera, tá um silêncio, cadê eles? Ah, olha isso, gente, vou apertar aqui pra eles correm atrás da gente, cadê? Ah, 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 não, não era pra ele ter me pegado agora, calma aí, ai, 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 corre, 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 não, ah, ah, olha isso, olha isso, olha isso, gente, Gente, ele tá vindo. Olha isso, galera. Olha isso, gente. Ele tá vindo. Ele tá vindo, gente. Olha só isso. Tá vindo um monte, na realidade. Não foi só um bicho, gente. O que é isso? Tinha um milhão de Bart, gente. Olha o tanto. Olha só isso, galera. Tem um monte. Tem um monte. Vamos fazer eles se juntar aqui, gente. É, mas aí não tem como, né? Não tem como, porque eles me pegam antes mesmo de eu falar. Calma aí. Eu vou fazer eles se juntar aqui, ó. Cadê eles? Tudo saiu correndo, gente. Ó, ó, ó. Tudo saiu correndo. Eu vou lá pra aquela ilha, porque eu acho que lá eles não pegam a gente, né? Aqui é a casa do meu amigo, gente. Ó, tem uma bicicleta. Ô, que seu amigo mora aqui? É, gente. O Super Mario mora aqui. Olha só isso. Gente, eu acho que aqui ele não vem, não. Ó, eles estão tudo pra lá. Ó, ele está vindo. Ele está vindo, gente. Será que eles... Eu não acredito. Será que ele está vindo por debaixo da água? Será que ele está vindo, galera? E eles vão aparecer aqui do nada? Acho que não, né? Acho que eles não vão aparecer aqui. O que você acha, gatinho? Ô, Lucas, eu acho que ele não vai aparecer aqui, não. Ele não sabe nadar. É verdade, né, gatinho? Eu também acho que ele não sabe nadar, não. Ó, eles entrou por debaixo da água, gente. Será que ele está vindo? Ai, gente, agora? E se ele estiver vendo? Cadê eles? Gente, eles não estão vindo, não, gente. Acho que eles desistiram. Eu acho que eles desistiram, galera. Ah! Não acredito! Eles conseguiram me pegar ainda, gente. Tá de brincadeira. Deixa eu desativar aqui, senão eles vão me pegar, gente. Tá de brincadeira. Mas, então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu achei esse vídeo aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Fui.